Oi gente, tudo bem com vocês? Voltei, hoje eu tô aqui sem maquiagem porque eu vou falar pra vocês dessa esponja de microfibra da Macrylan que é um lançamento recente, eu já usei ela algumas vezes e hoje eu vim comparar com aquela esponja tradicional que a gente já conhece, que a gente já gosta falar pra vocês se eu acho que vale a pena, essa daqui também é uma esponja que eu nunca falei no canal, que eu gosto muito que é a esponja da Oceane com a Mariana Saad, ambas já estão molhadas, elas crescem bem quando a gente molha a da Mariana Saad é super macia, é a esponja mais macia que eu já usei na minha vida, é a minha favorita e essa daqui da Macrylan, ela também é bem fofinha, eu gostei bastante dela, da Maciez as outras esponjas da Macrylan que são mais nesse sentido aqui, eu não tinha gostado eu sempre pego e abro a esponja e aperto ela assim antes de testar quando eu vou comprar porque assim, claro que ela fica mais macia quando a gente molha, mas se ela já é muito rígida a hora que a gente molhar ela não vai passar a ser uma esponja super macia, então se eu vejo que ela já é durinha ali na embalagem, eu prefiro nem comprar ela vem nessa caixinha aqui, ó fala esponja de microfibra, alta cobertura com acabamento perfeito, cobertura de esponja com polimento de pincel eu já acho que seria mais ou menos o contrário cobertura de pincel com polimento de esponja, porque o pincel ele dá um acabamento riscado a esponja ela costuma dar um acabamento mais perfeito e bem finalizado na pele aqui atrás ainda vem escrito foi especialmente desenvolvida para aplicação de produtos líquidos ou cremosos como base, corretivos e contornos resultando em um acabamento de alta cobertura com efeito natural suas microfibras permitem que também seja utilizada para aplicação de pó ou pó translúcido aumentando a sua performance sem desperdício de produto então sem desperdício de produto a gente entende que ela não suga tanto assim aqui também ela fala para umedecer a esponja dá para usar seca também, como essa daqui, mas eu costumo usar essas esponjas umedecidas eu já umedeci, eu tenho um take dela gravado a seca, vou colocar aí para vocês verem mas ela cresce bastante, ela fica bem macinha, ela é macia mesmo seca, mas ela é bem mais macia depois que molha essa textura de microfibra lembra veludo e assim, a impressão que eu tenho, vou apertar aqui para vocês verem é que é uma camada por fora só, por dentro, me parece que é uma espuma e eles criam essa camadinha de tecidinho veludinho por fora para dar esse acabamento, vocês vejam aqui que no fundo tem um furinho, não sei se vai focar na minha câmera mas eu tenho a impressão de que essa camada é superficial por fora, quando a gente aperta parece que por dentro é uma espuma e por fora tem uma capinha de veludinho que seria a microfibra, tá? eu vou aplicar aqui no meu rosto uma mistura de bases, que são as bases que eu estou usando para acabar que é essa de alta cobertura da Keynes Berenice na cor 5 e essa daqui natural look nude 4 da Ruby Rose eu não vou passar uma quantidade muito grande porque eu já percebi nos meus testes que ela faz a base render então eu vou aplicar a base direto no meu rosto, vou misturar, depois eu vou aplicar apliquei aqui, vou misturar com o meu dedo eu não estou aplicando muita base, como eu falei, porque eu estou gostando de um acabamento mais natural mas eu apliquei uma quantidade suficiente para fazer uma cobertura boa porque essas duas bases, elas tem boa cobertura então eu acho que essa é uma quantidade mais que suficiente desse lado aqui então eu vou finalizar o acabamento com a minha esponja da Mariana Saad ela é grandona, então rapidão ela já aplica em todo o rosto deixa o acabamento bonito, natural, retira os excessos por isso que eu gosto desse tipo de esponja aqui ela retira os excessos, ela faz a base ficar mais bonita, mais natural e parecer que pertence mais à pele agora vamos a esse lado aqui com a esponja de microfico também foi fácil de aplicar, como que ela ficou? ela absorve um pouco de produto, mas dá para ver nitidamente a diferença que esse lado tem mais produto e mais cobertura do que esse eu consigo ver, deixa eu chegar mais perto que essa câmera minha não tem zoom olha só o lado com a esponja normal da Mariana Saad como parece mais natural e que tem menos produto no meu rosto e esse lado aqui com a esponja de microfibra como parece um acabamento mais alto e mais cobertura, mais produto no rosto ela realmente absorve menos, mas ela absorve se você olhar aqui por exemplo, você vê que tem um certo acúmulo de base então eu não acho que seja legal você aplicar a base direto na esponja nem essa, nem essa, tá? não falo exclusivamente dessa porque você vai perder produto é melhor você aplicar direto no rosto dar uma espalhada e depois finalizar o acabamento com a esponja você vai ter mais rendimento e também uma aplicação mais fácil e mais rápida do que você ficar colocando no produto colocando a base na esponja, aplica, daí a esponja vai sugar um pouco você vai ter que colocar mais e mais e mais então eu acho que assim é mais fácil você economiza produto e tem uma melhor performance da base e da esponja também eu vou aproveitar e finalizar a pele com corretivo também usando eu misturo a cor 4 e a cor 1 da Dala para fazer aqui a minha olheira a cor 4 eu uso ela também sozinha nas espinhas por exemplo, aqui tem uma espinha que a base não cobriu uma manchinha então eu coloco um pouco do 4 coloco um pouco dele na olheira também e depois coloco a cor 1 para dar a iluminada ó, ele é mais amarelinho, mais clarinho e eu gosto então vou misturar os dois primeiro, né? primeiro lado com a esponja da Mariana Saad esse corretivo da Dala, ele é um corretivo de alta cobertura também ó, mas como eu falei, essa esponja normal assim, ela tira o excesso ela deixa a cobertura bonita, cobre bem, mas não fica todo o produto na sua pele ela vai tirar o excesso, ela vai fazer com que o produto pertence mais à sua pele e eu gosto desse acabamento já a esponja de microfibra, eu sinto que ela coloca mais deixa mais produto na pele do que absorve ó, vocês vão ver agora no corretivo também a diferença olha só, gente nossa, não parece que eu usei os mesmos produtos a performance foi totalmente diferente do produto na minha pele, ó o lado com a esponja normal da Mariana Saad, que é uma excelente esponja tá, gente? É que realmente essa esponja de microfibra, ela proporciona outro tipo de acabamento é... gostei gostei muito, eu achei que a pele fica bonita com ela dá mais cobertura tem um maior rendimento do produto só que eu tô numa fase mais acabamento natural pro dia a dia, eu ainda prefiro esse lado aqui mas se você gosta de uma cobertura reboco se você quer uma pele perfeita você vai amar essa esponja aqui eu paguei 16 reais na minha eu achei uma excelente esponja sério, talvez eu use ela pra corretivo mesmo no dia a dia porque apesar de não gostar muito da pele perfeita pro corretivo eu acho que eu prefiro ainda uma área mais corrigida eu não gosto quanto a esponja normal, ela suga tanto o produto então, talvez eu não seja tão adepta pra usar com base no meu dia a dia, mas com corretivo eu acho super válida não vou aplicar pó, porque eu não sou muito de aplicar pó com esponja úmida nem com esponja, eu prefiro o mesmo pincel vou finalizar essa maquiagem e venho pra concluir o vídeo com vocês então gente, voltei aqui com a minha maquiagem finalizada, bem mais riquinha nos lábios eu misturei esse gloss aqui da Intense na cor de Vando com esse batom líquido vinil da Quinti Berenice Vermenil pra ficar um vermelhinho mais assim intenso fiz aquela maquiagem básica de sempre que vocês estão acostumadas e pra concluir então olha aqui como ficou o lado com a esponja da Mariana Saad maquiagem pronta e esse aqui é o lado da esponja de microfibra da Macrylan eu gosto de ambas as esponjas como eu falei eu acho válido ter os dois porque se você procura um acabamento mais natural você vai gostar dessa e o dia que você quer uma cobertura mais alta você pode gostar dessa a esponja da Mariana Saad custa na faixa de R$30 a R$40 e essa daqui de R$10 a R$20 vai depender muito do lugar eu paguei R$16 achei ela muito boa ótimo custo-benefício fácil de lavar também eu já lavei claro que sempre as esponjas elas vão ficando manchadas depois de muito tempo de uso mas assim eu realmente não tenho nenhum ponto negativo pra falar dela não apliquei pó mas deve funcionar assim como essas aqui também funcionam não é o tipo de aplicação que eu gosto mas de forma geral eu achei super válido se você procura uma esponja que vai dar mais cobertura que não vai sugar o seu produto né se você gosta realmente de mais cobertura se joga nessa daqui e assim gente só elogio sério mesmo eu sempre quis testar esse tipo de esponja eu só tinha visto lá na gringa né a Macrilo acho que foi uma das primeiras marcas nacionais que trouxe e tá super aprovada sem dúvida eu super indico pra vocês e é isso eu espero que você tenha gostado desse vídeo se você gostou deixa aquele joinha se inscreve no canal se você ainda não for inscrito um grande beijo e até o próximo tchau 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 tchau